O acidente de trânsito aconteceu no início da noite desta quarta-feira aqui na Avenida Minas Gerais, já tendo acesso aqui na Rua Firmaneto a informação é que o veículo Gol saiu de alta velocidade aqui do posto momento em que no cruzamento aqui com a Rua Firmaneto acabou colidindo contra o Ford K o condutor do Gol precisou de atendimento por conta de que ele se queixava de bastante dor na região da cabeça neste momento está sendo conduzido até a um hospital para ser melhor avaliado já aqui no local a colisão bastante forte e a equipe da Polícia Rodoviária Federal quem deve registrar o boletim de ocorrência uma colisão frontal entre dois veículos aqui não sabemos muito bem como aconteceu uma colisão, um dos condutores ali sem ferimentos o outro ali ferimentos leves ali mas foi encaminhado por recomendação médica para a UPA receber uma avaliação mais aprofundada no momento que aguardando a PRF para fazer a liberação do local quando as equipes chegaram aqui a vítima já estava perambulando o local? já, já estava fora do veículo foi realmente conduzida para o interior da ambulância para avaliação no momento sendo encaminhada a equipe está aguardando a chegada da PRF? isso, porque teve o acidente, não é necessário fazer o boletim então não podemos mexer nos veículos antes da polícia estar no local para fazer o croquis e tudo mais então estamos realmente fazendo a segurança aqui impedir novos acidentes no local aguardando a chegada da equipe da polícia 38!